Olha só pessoal, estamos chegando aqui agora na Zaza Pizzaria e Doceria pra você. E olha só a facilidade, ela está localizada aqui ó, na Avenida Salgado Filho número 441, Centro de Guarulhos. E olha, ela também tá na esquina com a Rua Lucila, próximo aqui ao lado do Hospital da Ceiza. Você que conhece Guarulhos, tá fácil né pra chegar. Vem aqui com a gente ó, mostrar esse estacionamento pra você, que tem manobrista gratuito. É com facilidade pra você tá deixando o seu carro e comer uma pizza boa e saborosa. Vamos lá conhecer então a Zaza? Vamos lá! Aqui é a primeira pizzaria de Guarulhos com mais de 38 anos de tradição. É isso mesmo, o espaço aqui é climatizado, ele é preparado pra mais de 140 pessoas e você pode estar aproveitando pra fazer a sua festa de confraternização ou reunião, festa de aniversário. E o bom também é que eles não cobram taxa de reserva ou a taxa de espaço, eles vão estar cobrando apenas a taxa de consumo. É isso mesmo, a taxa de consumo e a de serviço. Mas olha, você pode estar aproveitando porque aqui você consegue comer a partir de 4,80. e esfirras grandes, pizzas grandes, deliciosas e saboriosas. Olha só, por que você não liga aqui pra falar com a Larissa? Você pode estar ligando pra fazer a sua reserva no número 2440-6170. Vem saborear, vem na pizzaria Zaza. E aí E aí E aí